Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Edgar Malagode. Seja bem-vindo, professor Edgar. É um prazer grande meu estar aqui e ter um contato com todos os seus ouvintes. É um veículo muito importante que é a televisão. O professor Malagode, ele é atualmente professor da Universidade Federal de Campinas Grande, mas ele desenvolve uma pesquisa aqui de pós-doutoramento no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da nossa Universidade Estadual de Campinas. E é um grande estudioso das ciências humanas, do marxismo, estudou na Alemanha na década de 70, ficou lá diversos anos na Universidade Livre de Berlim, um tradutor de obras clássicas do alemão para o português. E, entre as suas pesquisas, grande estudioso de Karl Marx e de outros autores alemães. E, atualmente, a sua pesquisa é sobre um tema fascinante, que é Karl Marx de um lado e Karl Polanyi de outro. E é o tema da nossa conversa. Então, eu gostaria de começar, professor Edgar, que o senhor apresentasse brevissimamente os dois personagens, o Karl Marx e o Polanyi. O Karl Marx é um pouco mais conhecido, mas para que o nosso público tenha uma noção de quem estamos falando, com quem estamos lidando. Certo, exato. De fato, como você disse, Karl Marx é muito conhecido. Ele teve um... Foi... No começo, durante a vida dele, ele não teve grande sucesso. Mas, na verdade, ele viveu em condições muito difíceis na Inglaterra, e não tinha emprego, dependia das ajudas que um amigo dele, que era industrial, o Engels, mandava para ele. E vivia de direitos autorais, quando ele conseguia publicar e receber direitos autorais. E, na verdade, teve um processo, desde a juventude, de uma imersão muito forte. Na filosofia moderna e na filosofia contemporânea da época dele. E também sofreu o impacto da transformação, da industrialização na Inglaterra, que ainda não tinha ocorrido na Alemanha, mas que ele... Que já tinha efeitos sociais e políticos na Alemanha e também na França. E ele, além de ter uma formação clássica muito forte, teve uma influência muito grande do movimento socialista, que explodiu na França, em meados do século XIX. E o Marx foi, depois da morte dele, eu diria, foi aprisionado em dois movimentos, que são chamados o primeiro e o primeiro internacional. Aliás, a segunda internacional. A primeira é do próprio Marx. Foi uma associação de movimentos e sindicatos operários em Londres. E teve uma certa importância. Mas depois da marcha de Marx é recriada uma nova internacional, ou seja, uma internacional operária dos movimentos e partidos operários. e o pensamento de Marx é capturado e transformado numa doutrina fechada. É que seria o marxismo. Exatamente. E aí a formulação da ideia do materialismo dialético ou do materialismo histórico, que o marxismo seria uma ciência e tal. Só que uma ciência diferente de todas as outras, porque tinha uma doutrina fechada e definida. No entanto, esse pensamento se revelou logo décadas depois, estreito no sentido de entender e levar os movimentos e os indivíduos para a transformação de suas sociedades. E a primeira grande ruptura ocorre no início, praticamente no momento que vai desindicar de a Primeira Guerra Mundial, com o surgimento do movimento comunista, que retomou esse termo comunista, que tinha sido usado em 48, em 1848, pelo próprio Marx, no Manifesto Comunista. E então você tinha a segunda internacional social-democrática ou socialista e a terceira internacional comunista. Os líderes da terceira internacional, Lênin, Trotsky, o que eles fizeram? Eles se apropriaram do arcabouço teórico de Marx e transformaram a mesma doutrina, elaborada anteriormente por Engels, Kautsky e Plejanoff, transformaram isso agora numa mesma doutrina, porque, na verdade, são alguns pontos de divergência na doutrina do comunismo, e pensando tudo isso que, de um modo geral, é o imaginário a respeito de Marx, quer dizer, é a teoria da revolução, é a teoria da classe operária revolucionária, e todas essas questões, sem partida, não tem revolução, tudo isso foi transformado num dogma e o pensamento de Marx, como cientista e como provocador e como alguém que lia de tudo, ficou aprisionado. O autor que você me perguntou também, o Karl Polanyi, ele nasceu na Hungria, quer dizer, nasceu na Áustria, mas a família era da Hungria e ele passa toda a juventude, a primeira fase da vida dele, intelectual, na Hungria, e lá ele atua com Karl Mannheim, com Lukács, que também é muito conhecido, são jovens que procuram discutir numa perspectiva de mudança social, numa perspectiva revolucionária, e naturalmente esses jovens se aproximam muito do marxismo, esses jovens húngaros, eles têm uma formação, uma cultura alemã, falam e escrevem alemão, e o Karl Polanyi inicia nesse momento uma trajetória muito própria dele. Ele então atua primeiro na Hungria, nos movimentos políticos progressistas, transformadores, mas a mudança política obriga ele a mudar para a Viena, já relativamente cedo, e aí ele fica também até o momento em que o Hitler toma o poder na Alemanha e cria uma situação de instabilidade, então ele se transfere para a Inglaterra, lá ele trabalha como professor de grupos de operários, no processo de educação dos operários de base, e vai fazendo as pesquisas dele. E no final da década de 30, início dos 40, ele se muda para os Estados Unidos, e então ele publica, em 44, a grande obra dele chamada A Grande Transformação. E fora essa, ele tem também outras três obras importantes, mas tem muitos artigos publicados, a maioria não traduzidos. Bom, o que que acontece? Marx analisa a sociedade partindo, por uma ideia fundamental, da contradição capital-trabalho. E se propõe... Burguesia, proletariado, o mundo... Exatamente, de um lado a burguesia, de outro lado o proletariado. A burguesia como classe proprietária e opressora, e o proletariado como classe oprimida e fadada a desenvolver um processo de transformação. Bom, qual que é a questão? Num certo sentido, Marx dá uma força determinante para a noção de luta de classe, imaginando que toda a humanidade sempre teve a sua dinâmica baseada na luta de classe. Uma ideia hoje altamente contestada, porque... Mas que estava lá já no Manifesto de 1848. É, então, você tem na vida de Marx um processo gradativo e lento de transformação das ideias. Isso, por exemplo, os marxistas brasileiros e do mundo, de modo geral, não tem noção do que significa, quer dizer, há sempre uma absolutização, pega-se uma obra ou uma ideia e coloca aquilo como pensamento marxista. Mas a gente vai perceber, ao longo da trajetória dele, um processo contínuo de permanente questionamento das próprias ideias. Por exemplo, um autor que fez um furor danado, chamado Louis Althusser, aliás, é um autor muito complicado de ler, eu gasto, por exemplo, um tempo normal para ler as obras de Marx e gasto 10, 20 ou até mais vezes para entender uma página do Althusser. Talvez seja uma sina dos autores franceses. É, então, há um problema muito sério nisso e o Brecht chama a atenção. Há livros que nos aproximam da realidade, que trabalham a realidade e nos ajudam a aproximar dela. E há outros livros que nos afastam da realidade, trazendo a gente para os livros. Então, eu acho que isso é uma questão importante para a gente tratar nesse ambiente da Unicamp. Nós temos que produzir a ciência, mas aproximá-la do povo. Que chegue às pessoas. Porque o povo são milhões. São milhões de jovens, de adultos. Então, voltando à questão, Marx propõe uma crítica do capitalismo e a ideia de uma revolução realizada, vamos dizer assim, vinda de fora, através de um partido operário, organizado, com a sua vanguarda, e que faria, então, a transformação da sociedade capitalista. Com isso, ele dá um aval para o próprio capitalismo, como se nós não pudéssemos fazer uma crítica, independente da transformação, que está sempre ocorrendo, que deve ocorrer de uma forma ou de outra, mas permanente, diária, cotidiana, a um sistema econômico que está fundado sobre a exploração do homem pelo homem. Agora, o Polanyi, ele, justamente, até por ter vivido uma época posterior e também num contexto em que havia já outras preocupações, o próprio nazismo como algo que, digamos, chocou muito esses intelectuais de língua alemã da década de 20 e 30. E depois da guerra também, vivendo no mundo anglo-saxão, o Polanyi publicou bastante sobre temas, digamos assim, inclusive que Marx pouco se debruçou, como é o caso da questão das antigas civilizações, do surgimento das civilizações orientais. Então, eu perguntaria como que o professor veria essa novidade do Polanyi bebendo de Marx e de outros autores, mas as suas grandes contribuições. Resgatando uma ideia que você falou, de fato, a Primeira e a Segunda Guerra impactou muitos autores que viveram esses períodos. Quer dizer, você ir ser convocado como soldado, assistir aquela mortandade da Segunda Guerra, ele não participou, ele estava na Inglaterra, mas ele viu o desastre todo que se representou. Então, por trás do pensamento de Polanyi e de outros autores, certamente o impacto da guerra é muito forte. Então, como é que é possível que a humanidade se envolva num conflito e seja responsável pelo assassinato voluntário de milhões de seres humanos, de franceses, de italianos, de russos, de, seja quem for, judeus, claro, os que morreram no campo de concentração. Em geral, o foco é muito sobre o judeu, mas na verdade, os nazistas assassinaram ciganos, pessoas que divergiam politicamente, homossexuais e por aí afora, os eslavos. Então, há uma mortandade e é uma questão moral muito forte para as pessoas intelectuais que viveram esse período. Eles teriam que se perguntar como é possível que a humanidade chegue a um ponto desse tipo. Então, o Polanyi é também, como você indicou, um autor que a gente podia chamar pós-marxista. Ele não é de jeito nenhum anti-marxista, mas não é também alguém que fica repetindo Marx e discutindo, não é, o 18 Brumário contra aquela outra passagem. Ele não faz isso, ele discute como é possível que, então, aí, o outro ponto que você levantou, a importância do estudo das sociedades pré-capitalistas. Quer dizer, ao longo de você estudando civilizações de dois, três, cinco mil anos atrás, até hoje, certamente você pode se perguntar qual é o conteúdo humano dessas sociedades. o que está de presente de humano, o que está, vamos dizer, adequado ao ser humano e o que é que contraria. Então, ele percebe que há uma coisa muito esdrúxula no capitalismo, que ele não risca como capitalismo, que ele não sublinha, mas ele chama sociedade de mercado, sociedade do mercado autocontrolado. Então, ele pergunta como é possível que o ser humano se transforme em uma mercadoria. através do mecanismo de compra e venda da força de trabalho, o operário passa a depender a sobrevivência dele da venda do salário. E aí a situação do operário não está desempregado, quer dizer, como é que ele vai, como é possível que o ser humano, que nas outras sociedades primitivas, não existia esse problema, todos os indivíduos daquela comunidade, da era da caverna, da idade do bronze, ou outras sociedades, os indivíduos nasciam, eram educados e tinham uma vida até, inclusive, a velhice, mantida pela sociedade, pela comunidade. Como é que é possível o capitalismo considerar isso como um problema individual? e o indivíduo tem que ficar à parte, numa situação de miséria, quando a sociedade se desenvolve tecnicamente de uma forma absurda. Então, isso ele se interroga. Ele também se interroga como é que é possível que a terra, que é uma coisa natural, que nenhum homem criou, como é possível ser transformada em mercadoria. E também, um terceiro elemento que ele chama de mercadoria fictícia, é o próprio dinheiro. Quer dizer, se os homens precisam do dinheiro para fazer o intercâmbio dos seus produtos, dos seus talentos, como é possível, então, que o dinheiro entre no mecanismo de mercado e não haja um controle social sobre isso. E ele diz o seguinte, é uma utopia, utopia liberal, que nós podemos dizer hoje neoliberal, que está na moda aí, imaginar que isso é possível, que essas sociedades possam se reproduzir sem problemas se entregar a um mercado autorregulado, ou seja, um mercado absolutamente não regulado. Então, se o mercado não é regulado, o que é? Os interesses mais mesquinhos e os interesses mais oportunistas é que prevalecem. Então, aí ele estabelece que isso é uma... não é questão de você querer ou não querer que o Estado regule, que as instituições internacionais regulem, que haja uma prefeitura municipais ou governos dos Estados ou governos nacionais regulando isso. E acordos internacionais. Por quê? Porque, do contrário, você arrebenta tudo. Professor, bom, eu queria primeiro agradecer muito a sua participação no programa, porque esse tema, vimos aqui nessa sua resposta sobre o Polanyi, como um autor que não é tão conhecido, que tem só algumas obras em português, ele pode ser tão útil e tão inspirador para que nós possamos entender a nossa situação e criticá-la também. Então, eu queria agradecer muito a participação no programa de hoje, professor. Bom, eu que agradeço, você vê que eu me empolgo no tema, os temas são empolgantes. E com certeza o nosso público se empolgou também. Eu acho a iniciativa de vocês muito importante de propiciar as pessoas que têm o acesso à televisão, o acesso a essas informações tão importantes. Muito obrigado. Obrigado, professor. E com isso, eu convido a todos ao próximo programa. Diria também, antes de encerrar, que este programa e todos os outros estão disponíveis para download na internet. E com isso, eu convido, então, ao próximo programa, Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho